Hey, censuradas! Hoje eu vim te contar sobre alguns filmes bem tensos que estão disponíveis na Netflix. Todos eles mostram relações entre mulheres e tem como idioma oficial o espanhol. Então é ótimo pra quem tá querendo dar uma treinada, né? Mas, se não for o seu caso, calma, porque também tem a opção de legenda em português. E eu imagino que também tem a opção dublada, tá? Já vou avisando desde agora que os filmes de hoje dividiram bastante a opinião dos espectadores. Teve gente que odiou e teve gente que achou incrível. Bom, se você tá curioso pra saber quais são e tirar suas próprias conclusões, vem comigo, mas já deixa o seu like antes, tá? Eu vou começar por um drama argentino de 2017, que mostra o desejo sem limites de um casal de lésbicas de ter um filho. Elas estão dispostas a passar por cima de qualquer coisa pra conseguir o que querem. Na trama, após conhecer um jovem solteiro e oprimido pela sua mãe controladora, Celeste e Lena veem uma oportunidade de realizar o seu sonho. O que ninguém sabia é que as suas vidas já estavam entrelaçadas muito antes disso. Assim, ao longo de uma hora e vinte, assistimos a um enredo inusitado sobre maternidade e sobre a luta entre o amor e a lei. Este longa tem o nome de Mater e é adaptado de uma peça teatral chamada El Viento en un Bioli. A produção ganhou alguns prêmios, porém muita gente ficou insatisfeita com o final e afirmou que o único propósito do filme era impactar. Será? Curiosamente, o próximo filme também é uma produção independente de 2017 que tem uma hora e vinte de duração. Quantas coincidências, hein? Ele foi feito de uma forma super simples, porém que funcionou muito bem pra proposta. Este suspense psicológico narra a saga de uma psicóloga aposentada e decide sair da sua reclusão pra aceitar tratar de uma paciente misteriosa e rebelde que precisa urgentemente de um tratamento intensivo. Assim, as duas passam a morar juntas em uma casa de campo totalmente isolada e terão que aprender a lidar uma com a outra, né? Mas isso não vai ser nada fácil. Claro, né? Neste período, muitos atritos acontecerão lado a lado com um jogo de sedução entre as duas. E muitas descobertas também estão por vir. Este drama mexicano tem a sua maior parte em preto e branco e é intitulado Verônica. Mas cuidado, porque acredite se quiser, mas na Netflix tem outro filme com este mesmo nome e mesma duração, mais ou menos. Então vocês só vão saber qual o certo lendo a sinopse lá na hora, tá bom? Bom, censuradas, essas foram as minhas dicas de filmes de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiser receber mais dicas como essa, três vezes por semana, toda segunda, quarta e sexta, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Outra dica bem legal é você clicar nesse botão Seja Membro e descobrir o que acontece, porque tem vários benefícios por lá. Por hoje eu fico por aqui, mas você pode continuar me acompanhando através do meu Instagram, que é esse que tá aqui na tela. e lá também eu publico vídeos extras toda semana e outros conteúdos bem legais. Então me segue lá, fala comigo que vem aqui pelo canal, tá bom? E é isso, um beijo e até logo!